Extra, extra, extra! Ateu Todinho metido a esperto estava clonando contas de cristãos no YouTube e se fazendo passar por eles. O ateuzinho Zé Roela criava contas fakes usando fotos e nomes de outros usuários. Ao que parece, o ateuzinho Pirralho foi descoberto. Estamos aqui com o Dr. Murilo, que é especializado em pegar ateuzinho que cria contas fakes no YouTube para se fazer passar por cristão. Boa tarde, Dr. Murilo! Boa tarde. Como o senhor conseguiu descobrir a identidade desse Zé Roela? O primeiro passo para se criar uma conta fake no YouTube é não ser burro. Pois se você for burro, certamente vai cometer um erro que vai te denunciar. E foi justamente o que aconteceu nesse caso. O pivete começou a criar contas clones, se fazendo passar por youtubers cristãos. Toda vez que estava prestes a ser descoberto, ele mudava o nome e a foto do canal, mas sempre usava a foto e o nome de algum youtuber cristão. O que o infeliz não dotou é que os comentários que ele fazia continuavam no canal, e o que mudava era apenas o nome e a foto dele. Então ficava fácil monitorar quais eram os canais que ele estava clonando. O primeiro deslize foi quando ele mandou essa mensagem para o nosso patrão, dizendo que o mesmo era careca, feio e que tinha a cabeça achatada, o que sabemos não ser verdade, pois nosso patrão é muito bonito. No momento em que viu essa mensagem, nosso patrão percebeu que se tratava de uma conta clonada, pois o Logos Apologética é nosso parceiro e jamais faria algo desse jeito. Logo depois que o Logos Apologética foi informado que a conta havia sido clonada, o ateu pirralho mudou o nome e a foto do canal, passando a clonar outro canal. Dessa vez, um canal menor, com 25 inscritos. Nós entramos em contato com o verdadeiro dono do canal e descobrimos que ele nem estava sabendo disso. E o ateu falsário, querendo despistar, simulou conversas com ele mesmo para fazer parecer que a conta clonada era de outra pessoa. E até ataques aos seus ídolos ateus ele fazia para convencer as pessoas de que ele não era realmente um ateu, mas um cristão. Então ele começou a mandar mensagens para nosso patrão, sugerindo novos vídeos e se fazendo passar por crente. Porém, o jumento é tão bom que se esqueceu de seu comentário antigo, que ele fez quando ainda estava usando o nome do Logos Apologética. Ao alterar o nome do canal, a anta não percebeu que o comentário com os xingamentos ainda estava lá, denunciando que aquele cara que estava se fazendo passar por crente, era o mesmo que tinha chamado Deus anteriormente de amiguinho imaginário e tinha feito ataques ali ao nosso querido patrão. Como o senhor conseguiu descobrir a identidade desse Zé Ruela? Na verdade, foi bem simples. Todo ateu militante moco-orongo tem vícios de linguagem. Esse sujeito já tinha feito alguns ataques ao nosso querido patrão antes. E sempre quando fazia isso, xingava nosso patrão das mesmas coisas. Ou seja, careca, cabeça achatada e feio. Coisas que ele não é. Insultos que crianças de 10 anos também usam com frequência, pois essa parece ser a idade mental desse sujeito. Então foi só comparar os comentários e perceber que eles estavam sendo feitos pela mesma pessoa. E nessa manhã, nosso patrão respondeu a um comentário desse sujeito, chamando-o pelo nome verdadeiro dele, coisa que ele não esperava. E milagrosamente, 5 minutos depois, o canal clone foi fechado. Será que ficou com medinho?